Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar esta palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria, meus irmãos, podermos estar aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. É nessa certeza que a Palavra de Deus vai tocar o seu coração, que eu convido você a abrir a sua palavra em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 8, que vai nos falar assim. Eu vos lembro, irmãos, o Evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vô-lo preguei. De outra forma, em vão terias abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e em seguida aos doze. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E por último de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, que alegria poder ouvir isso do apóstolo Paulo. Ele que vai falar da certeza da ressurreição de Jesus Cristo. O testemunho, se eu e você hoje, temos a palavra de Deus, né? Se eu e você hoje acreditamos no creio da nossa Igreja, né? Que nós falamos todas as missas de finais de semana, de domingo, eu creio em Deus Pai. Se eu e você hoje cremos que nós não vivemos nessa terra sozinhos, que nós temos um Deus vivo, ressuscitado, que está no meio de nós. Um Deus que nos envia a paz, um Deus que nos dá a certeza do céu, um Deus que nos dá a certeza que nós poderemos sim chegar até Deus, porque Ele veio até nós primeiro, Ele nos amou primeiro. Sabe, meus irmãos, crer em Jesus Cristo é ter a certeza que nós temos um lugar preparado para nós. Crer em Jesus Cristo é ter a certeza que Jesus Cristo veio por causa dos nossos pecados. Nós não somos merecedores pelo nosso pecado, mas a graça de Deus abundantemente foi derramada em nós. E Jesus passa por todo esse processo. Jesus foi necessário que veio, andou nessa terra, viveu e morreu para nos salvar. E morreu de uma forma como Paulo vai falar, mataram, morreu numa cruz. Mas a certeza que Jesus ressuscitou está aqui na palavra de hoje. Por quê? Porque um dia alguém que testemunhou tudo isso foi corajoso de dar essa continuidade para que eu e você, há tantos anos depois, pudéssemos ter a certeza dentro do nosso coração e a nossa fé aumentar a cada dia que Jesus vive, reina e é o nosso Senhor. Olha que alegria isso. Olha que alegria isso poder ter essa certeza de salvação de um Deus poderoso que quis e quer nos amar, quis e quer nos, como se diz assim, nos levar para onde nós viemos, que é o céu. Quer que nós passamos por essa terra sim e sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos pecados. E hoje Paulo vai falar para nós, olha só, e por último de todos apareceu também a mim como um abortivo. Paulo era aquele que matava, Paulo era aquele que perseguia, Paulo era aquele que não queria saber da verdadeira palavra do Senhor que é Jesus Cristo. Ele não chegou a conhecer Jesus quando Jesus esteve na terra. Mas Jesus aparece para Paulo. E olha a palavra forte que ele vai falar, como um abortivo, como aquele que mata. E olha a misericórdia do Senhor, meus irmãos, na vida deste homem, que quando ele escutou a voz de Jesus, quando ele teve esse encontro pessoal com Jesus, ele se tornou o maior pregador da palavra de Deus. A partir do momento que ele teve toda a misericórdia de Deus derramada sobre ele, ele se lançou, ele se jogou aos braços do Senhor e ele fez da vida dele um eterno amor a Jesus Cristo. E a vida dele foi transformada. Meus irmãos, o que é necessário para você ter esse amor por Jesus? Primeira coisa, meus irmãos, é querer, desejar, desejar conhecer Jesus, desejar ter uma experiência com ele, desejar fazer a vontade dele, desejar mudar de vida, desejar o céu. E ele fará. Se nós olharmos a vida de Paulo, nós podemos falar que ele era o pior, ele era o mais difícil, ele era aquele que matava. Mas a graça de Deus superabundou naquele pecador. E ele se torna então um homem santo, um homem que busca viver na santidade e principalmente pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus. No dia de hoje, eu e vocês também somos chamados. Eu não sei em que estado de vida você está hoje. Eu não sei. Eu não sei se você está preso. Eu não sei se você está com uma doença. Eu não sei se você olha para a sua vida e fala, eu não tenho jeito. Eu não sei como você se encontra. Sabe? Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o seu coração. O que basta, meus irmãos, é olhar para Deus e falar, Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu me entrego ao Senhor. Senhor, eu quero essa graça. Senhor, eu quero te receber. Eu quero te conhecer. E Deus tudo fará. Toma posse. E esse Deus da palavra, que morreu pelos nossos pecados, fará a diferença na sua vida. Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus morreu pelos seus pecados. E Ele não veio aqui para nos condenar. Ele veio aqui para nos salvar. Então que você possa, no dia de hoje, entender isso. Sentir-se amado por esse Deus maior, que veio para te salvar. E deixe-se amar por Ele. E deixe-se ser transformado por Ele. Para que você possa descobrir a alegria de ser de Deus. Que o Espírito Santo possa te ajudar nesse dia. Que você sinta esse desejo. Assim como Paulo, a partir do momento que conheceu Jesus. Fazer a vontade dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto